Fala galera, meu nome é Tino e eu vou ensinar você a fazer... peraí... Fala galera, meu nome é Tino e bem-vindos ao Estúdio Tino. Hoje no Estúdio Tino nós vamos aprender a fazer... peraí... Porra, caralho! Tá quase, galera. Fala galera! É muito difícil falar rápido. É o que eu tava pensando no bagazão show do Porsche por esse caminho. Peraí... É que não foi. Fala galera, meu nome é Tino e bem-vindos ao Estúdio Tino, onde eu vou ensinar... Peraí... Vamos lá? Vamos. Agora vai. Fala galera, meu nome é Tino e bem-vindos ao est... Peraí... Cada hora evolui o personagem. Ah, já vi ela. Foi no armário. Peraí, vamos mais uma... Que o Gustavo tem uma risada ali. Peraí, desculpa. É a última, última, última. Senão vale aquela, vamos lá. Fala galera, bem-vindos ao Estúdio Tino. Eu sou o Tino e estou trazendo vocês aqui ao meu estúdio para aprender a fazer tatuagem caseira. Pode começar aí, Claudio? Pode. Tudo ok? Tudo certo? Tranquilo. Vou começar, tá? Ok. Tá. Relaxa... Primeiro a tatuagem assim mesmo, vai dar tudo certo. Eu tô super tranquilo assim, tipo... Não, eu tô falando comigo mesmo. Hã? Era tatuagem é foda, né? A boca fica seca. A mão fica tremendo pra caralho. Não, você não falou que era a sua primeira tatuagem. A vida é muito louca, né? Até outro dia era caixa do Casivídeo, agora eu tô aqui tatuando as costas de um maluco. Peraí, caralho. Aiê! Desculpa aí, irmão. Eu tenho pegado de mau jeito. Hoje eu aprendi tudo na internet, né? Meu Deus do céu. Tu joga no YouTube. Tutorial. Do it yourself de tatuagem. Caralho.